É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá porra Ah, mataram 60 mil, ó, eu queria que matasse 200 mil vagabundos Os senhores não estão preocupados com a segurança pública, agindo como mocinhas, como maricas Um dia a polícia vai parar, e não é por salário não, tem, tem família, tem esposa, ele é um cidadão Se atiro no vagabundo, vou pra cadeia, se não atiro, vou pro cemitério Tem uma vida atrás daquela farda, e não dão bola pra essa vida Atirou com a intenção de matar, é lógico que atirou com a intenção de matar, porra Ele tá com o fuzil na mão, é pra fazer carinho Falar que esse cara aqui tá assaltando, precisa de mais cultura Ele precisa de pancada e de punição rigorosa Eu, caso seja presidente, serei daltônico, tô sendo a mesma cor Ele é racista Racista é o caralho, porra Vai queimar teu arrosquinho do outro, tu vai entender, porra Canalha, emboscando criança na escola, canalha, mil vezes Não tô preocupado com o voto, o político que preocupa com o voto, é um canalha como outro qualquer Eu sou acusado de tudo, só eu sou acusado de corrupção, né? Jornalos, guerreiros, ou puxos brasileiros? Trapa, direito, ou cintura, ou de ninguém Pega a ordem, a geral, também vai pegar fogo, 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 fogo Vai, 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 vai Vida de bobeira E aí